Fala galera, PH Castro aqui E hoje eu vou mostrar pra vocês como desenhar no cabelo na teoria Vou mostrar pra vocês todas as técnicas que eu utilizo pra estar fazendo meu desenho no caderno antes E como eu faço pra transformar esse desenho antes de passar pro cabelo, pra ficar mais fácil Então bora pro vídeo Pra começar a treinar nossos desenhos a gente vai precisar de um caderno em branco, uma folha em branco E uma caneta de preferência preta Vou pegar aqui ó Eu treino muito no caderno antes de passar pro cabelo porque é o seguinte Quando você treina aqui no caderno você sabe por onde começar e como terminar o seu desenho Ou seja, você tem uma margem de erro maior, que é uma folha em branco E você não vai diretamente pro cabelo se você ainda não tem experiência Porque você vai acabar errando o cabelo e muitas das vezes não tem conserto né Quando tá diretamente no cabelo E o risco que eu vou mostrar pra vocês agora que eu vou fazer o meu desenho Vai ser um risco bem simples pra eu poder explicar a vocês todo o passo a passo Eu vou começar ó Vou utilizar aqui a minha caneta da mesma forma que eu estivesse utilizando a máquina no cabelo Vamos supor que isso aqui seja o cabelo E essa aqui seja a minha máquina Eu vou fazer um risco ó Fazer mais curvado pra cá Fazer maior pra vocês terem uma noção melhor Agora eu vou pegar aqui ó Fazer um risco subindo Pronto E agora eu vou fazer outro risco descendo E uma curva pra cima Esse seria um risco simples Um desenho simples aqui no cabelo Só de fazer aqui ó No caderno Imaginando que se fosse um cabelo Eu sei por onde comecei E eu sei onde eu terminei Eu fiz ó Esse risco Que foi uma volta Puxei um risco reto E fiz outro ao contrário Vindo pra cima E agora eu já tenho minha noção básica De como começar E como terminar Na hora que eu vou fazer no cabelo Só que olhando assim Parece muito confuso Como que a gente vai fazer Esse risco no cabelo Porque a gente tem uma folha em branco Aqui uma caneta A gente fez o risco É fácil Agora eu quero ver no cabelo Então Eu aperfeiçoei uma técnica Que eu vou mostrar pra vocês agora Pega a visão E a técnica é a seguinte Vamos pegar aqui ó O celular Vamos tirar foto Do nosso risco No caderno Pronto E agora a gente vai abrir ó Esse aplicativo aqui ó O PixArt A gente abrir A imagem aqui nele E pronto A gente vai vir aqui ó Em efeitos Depois de vir em efeitos A gente vai vir aqui ó Em cores Vai procurar por negativo Pronto Esse efeito aqui ó Negativo Aproxima um pouquinho aqui ó Efeito negativo em cores No aplicativo PixArt Vou voltar aqui A gente vai pegar E salvar essa imagem Pronto A imagem é essa ó Tá vendo Que quando eu joguei esse efeito A mágica aconteceu A folha que era branca Ficou preta E o risco que era preto Ficou branco Ampliou mais ainda Nossa visão Quando a gente treinou Aqui no caderno ó A gente teve noções De como começar E como terminar O nosso risco E quando a gente tirou Essa foto E jogou o efeito negativo A gente amplia Mais ainda a visão Porque Onde tá preto Aqui em volta É o cabelo E onde tá branco Aqui ó Nesse risco É onde a gente vai passar A nossa máquina Então O cabelo tá aqui ó Imagina como se o cabelo Tivesse todo ali atrás Essa parte preta E aqui ó É onde eu vou fazer Com a minha máquina De acabamento Antes Depois eu vou vir Marcando com a lâmina Simples É isso E é isso galera É simples assim Então antes A gente faz aqui ó O nosso desenho No caderno Pra poder Pegar prática Pra saber Como começar O nosso desenho Depois tira a foto Joga lá no PixArt Com efeito negativo Pra gente poder saber Onde a gente pode Marcar Cada linha Do nosso traço Aqui Cada linha e traço Do nosso desenho E é isso galera O conteúdo do vídeo Foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou Já deixa seu like Deixe seu comentário também Porque se esse vídeo Tiver um alcance bom De pessoas Eu vou estar trazendo Passo a passo De como desenhar No cabelo Na prática Essa foi a teoria E eu vou trazer No outro vídeo Na prática Beleza? Compartilha bastante E é isso E até a próxima Valeu Tchau Obrigado.